Música Que mulher poderosa é essa que todo mundo quer ser agora? O que você está se chamando aí de mulher poderosa? Música Pelo que eu observei, analisando diversas reportagens, o que tinha em comum entre elas É que para realmente ganhar esse status de poderosa, ela tem que ter conquistado tudo Seria uma mulher que ela estaria vencendo a suposta guerra dos sexos É uma mulher que ela não só teria conquistado a igualdade em relação ao homem Mas ela teria ultrapassado o homem nessa corrida pelo topo do sucesso A mulher poderosa, ela é executiva ou empresária Não é a professora, a enfermeira, a vendedora Não, ela é necessariamente a executiva Tem um cargo de liderança ou busca esse cargo de liderança Ela é instruída academicamente e está se aprimorando cada vez mais no campo acadêmico Ela faz cursos, MBA, pós-graduação Ela é casada ou tem um relacionamento sério que está se encaminhando para o casamento Casamento heterossexual Ela tem filhos ou ela vai ter e ela é uma excelente mãe Ela busca os cuidados com a beleza e se adequar ao padrão dominante de beleza E aí tem uma predominância quase total da mulher branca Essas mulheres que aparecem nas capas, nos reportais das personagens entrevistadas Rarissimamente aparece uma mulher negra para dar esse testemunho de sucesso De que chegou lá e ocupou essas posições E ela também tem a sociabilidade Ela vai a happy hours, ela não se exclui, ela conversa com as pessoas Ela está conhecendo cada vez mais pessoas Então ela consegue, na verdade, congregar uma série de exigências Que dizem respeito à vida privada, ao casamento, aos filhos e à beleza Com exigências típicas da nossa sociedade, da autoestima, do sucesso, do trabalho Então ela consegue congregar essas duas demandas Num só indivíduo que seria essa mulher poderosa Bom, a gente tem, claro, que reconhecer que essas representações Elas abrem possibilidades para as mulheres Se a gente for comparar ali com revistas dos anos 50 Em que as mulheres eram essencialmente mães e esposas Olha, tem uma mulher ali que está no trabalho Que está exercendo posições de poder Então, claro, isso traz realmente novidades Traz possibilidades para outras formas de ser Formas de subjetividade feminina Mas, ao mesmo tempo, quando se coloca isso na ordem do desejável De que todas essas esferas sejam bem atendidas Não se dá oportunidade para as mulheres de Olha, simplesmente eu não quero, eu não quero De repente eu quero ser chefe no meu trabalho, mas eu não quero ser mãe Ou, olha, eu não estou buscando um casamento necessariamente Ou, olha, não, eu quero buscar um casamento, eu quero ser mãe Mas não necessariamente eu quero ser a chefe, a presidente da minha empresa Eu estou satisfeita com outro tipo de relação com o trabalho Isso não aparece nas reportagens Essas mulheres, para serem consideradas poderosas Elas têm realmente que ter uma alta performance em cada uma dessas áreas Então, num primeiro momento, parece que é uma grande celebração do poder feminino Mas, quando a gente vai olhar esses discursos, eles carregam muitos traços ainda Machistas, muito reforçando dimensões da identidade feminina Que estão muito ligadas a um estereótipo tradicional Que a gente acha que ficou para trás E o papel dessas outras mulheres, né? Se essas mulheres que estão nas revistações poderosas E como é que ficam, então, as domésticas, as babás Que estão ali cuidando dos filhos delas Muitas vezes deixando seus próprios filhos para estar ali exercendo aquele papel Me amo, vice? Tchau Quem você disse que ama? Minha fia Onde ela está? Ih, ela está lá longe Uma figura midiática que eu acabei analisando na minha dissertação foi a Anitta Porque me chamou a atenção o fato de ela explodir na mídia Justamente com uma música chamada O Show das Poderosas Então, a mulher poderosa vai ser aquela que vai ser melhor que as inimigas Que vai deixar as recalcadas longe porque, olha, ela vai conseguir Ela vai conseguir dominar o homem que ela quer Ela vai conseguir se mostrar, ser ela mesma Então, perde um pouco essa dimensão de luta social Quando uma mulher, na verdade, ela tem que lutar até mesmo contra as outras mulheres Para conseguir chegar lá, nesse topo, nesse caminho do sucesso que é colocado como desejável Então, o problema de todo esse feminismo do empoderamento é se entrar muito em uma dimensão psicológica individual Do desenvolvimento de um movimento que deveria ser social Que deveria estar buscando acabar com desigualdades estruturais Que estão impedindo mulheres de diferentes contextos, diferentes histórias chegarem lá Legenda Adriana Zanotto